O lobo ibérico, qual é a diferença do outro lobo? Consegue-se notar a diferença no aspecto dele ou não? Nota-se um bocado. O lobo ibérico é castanho ou o maior regoçado. E é mais perigoso ou menos perigoso? Menos perigoso. Menos perigoso, sim. Quando foi da correção da hora em divisões, eu vi muitas vezes. Trabalhei-me em turnos. Quando havia um turno, que era das duas da tarde, às dez da noite, eu saí do trabalho, quando era boi na tarde, me saí de lá, me saí das duas e meia, me lhe disse sim. Fui a comunicar-me, foi-lhe a segunda vez. Do que fizeram. Também é tradição que dizem que o lobo, sempre, 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 de quem tem, mas eu não tenho. Exatamente. E de quem é bom e de quem não tão bom. Pois é. Também mataram um cavalinho todo em Europa, era um dia, era um dia, era um dia. Há pouco tempo mataram um cavalinho e ainda lá para cima. Pois é. Um daqueles garrados que andam lá por cima soltos, não é? Eu sei que um dia, vi a outra vez que eu vi e foi lá por cima, de baratão. Ah, foi um lobozinho a aparecer ali também. Há muito tempo. Já. 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 São horas de visões, mas já há muitos anos. Mais 50 anos ou mais, mais 50. É, foi o dia que eu vi ali, era um sábado, no outro dia, fui à misa, tinha um mordinho de quatro cães. Se ele participou, não, não sei. O lobo só ataca quando tem fome ou pode atacar sem fome. Como é que é a ideia? O lobo é quando é que há o alfa. Quanto que é? Há o alfa. Suponhamos que há um alfa que tem. Sim, sim, sim. Mas há um alfa. Que é um chefe. É o chefe. Exato. E esse pode fazer só estropear, sem estar com fome, só para mostrar que é o mais forte ou mais poderoso e ataca, é? Ele não ataca. Pois. Comanda. Comanda, pois. Comanda. Até que, nestas terras, nós aqui estamos já caminhando no sentido noroeste. A primeira aldeia que montamos é a Galega. Sim, sim. Só cá, há certa distância. Mas está a Serra Jerez no meio. Exato. E a Serra Jerez não está tão pequena quanto isso. Pois nada. Mas temos já bons amigos e eles cá. Pois era. Manuel Afonso ainda foi algumas vezes atravessar a Serra para chegar ao outro lado, ou não? E o seu pai? Fez contrabando. Fazia contrabando. Contra o coronavírus já foi assim. Mas com um trabalho mais intensivo, 25 anos. Na altura da guerra fez muito, não era? Não havia muita coisa cá, não era? Havia um posto de guarda aqui. Havia um posto de guarda e tudo até aqui. Havia um posto de guarda, não é? Sim, sim. Estive aqui 98 anos. Ia buscar remédios, não é? Ia lá buscar morfina ou ópio, não era para os doentes, não era? É pena não estaria a ver aqui a posto de guarda também. A Espanha, naquela altura, de tudo precisava. Pois. Havia aqui um boticário, que ainda não era farmácia. Havia aqui em Paradella um boticário, chegou a ver. Ah, Montalegre. Ah, Montalegre. Que lhe arranjava as pacientes, e a loja da Espanha. Para remédios. Não era para pessoas drogadas, era mais para remédios, para pessoas doentes. Não era para a Espanha, contra... contra arranjava. Pois era. Morfina, coisas para tirar as dores, não era? Morfina, gostava, gostava que o Espanhão 5, e vendeu lá a flor das canais. Pois, exatamente. E quando ele queria passar num sítio, que duvidava que havia crescido em 10 anos, que era o Hora da Fronteira, perguntava mais. Mas, quando ele precisava passar num sítio, o Ivoava soltava o Ivo semelhante ao ovo. Os guardas mandavam com ninguém, se não morreu, o Ivoava descuidava-o na vigilância, ele passava. Dizer que ali não havia pessoas, que havia lobos que... Era uma forma de enganar, não é? Pois é, pois é. Agora, de facto, o que é que acha desta... do estado da floresta aqui do Gerejo? Melhorou ou piorou ao longo destes anos? Aquela é a sua ideia. Olha, a floresta dos judeus mantém-se assim, é melhor como está no Quinta do Ivo. É melhor como está agora, é? Ela regenerou um pouco, não foi? Porque antes era muita pastorice, muito... Claro, agora... A Serra dos Judeus não é tão recebida quanto parece. Pois, nós ali agora, hoje fomos a São João da Fraga, ali aqueles partes todas baixas, estão carregadas... São matagais. Matagais e tem muito carvalho e tem muito... até freixo e muita coisa, não é? O freixo, nós gostamos muito do freixo. Porque a tradição é que a sombra do freixo não para vício venenoso. Ah, interessante. É uma árvore sagrada. Consideram que é uma árvore sagrada. E há mais assim alguma árvore que seja também considerada que tem... A sombra do freixo não para vício venenoso. É interessante. Muito bem. E há mais árvores que têm assim alguma... Alguma tradição também de serem importantes ou não? Não, não. Não, não, só o freixo. O freixo é o mais importante, pois é. Aqui a velanzeira não tem muito. A velanzeira aqui é muito pouco. Pouco. Pouco, pois é. É mais para cima ainda. Tem mais altitude a velaneira. Eu pude dormir. Aqui a oliveira também nunca deu nada, nada, nada. Chegou a haver aqui uma ou duas. Ah, já. Ah, ah, ah. Ah, isto é nada ligado ao fato de uma fostinha a uma. Tinha três, não sei se estes usados no meio do chão, no meio da rua. Ah, se ainda dá alguma coisa. Então porquê que não meteram cá mais oliveira? Não sei. Isto era já altitude. É altitude, pois é. E o sol. Pois. Não tirava tanto para salada. Pois é. Tinha acidez. Muito ácida, se calhar, aqui, pois. Não sei. O terreno é um bocadinho ácido aqui. O terreno é um bocadinho ácido aqui. É. É. E depois o azeite também era ácido. Mas o centeio, os cereais, o centeio dava bem sempre, não é? O centeio dava, o centeio dava em terras pobres. Pobres, pois é. É, o centeio dava. Nós estávamos numa, numa fronteira. O milho chegava, o teio devia para trás. Ah, dizia-se isso, era. E o, o centeio chegava a paredes e ia para trás. É. É. O saldeiro de paredes. Pois é. E aqui, mas aqui misturavam ainda o centeio milho, não é? Sim, aqui misturavam assim, dá um bocadito. E o trigo, também chegaram a pôr aqui, ou não, não? O trigo é mais legente de todos. Dava-se bem aqui, dizem. Nunca tiveram, não, não, nunca tiveram mesmo. Minha avó dizia que se dava bem. Pois. Mas nós já não usámos, já. Já não usaram, pois era, pois era. Não o conhecia. Ele diz que à avó dele, na beira, muitas vezes a refeição era o pão com uma sardininha, não era? Que dizias. Aqui também, a sardinha não chegava cá muito, aqui era mais um porco, não era? Sempre. Também havia sardinha. Também havia sardinha, também chegava. A sardinha antigamente era também alimento... Era alimento seco, era um alimento seco, sim, sim, sim. Mas era um alimento seco, chegava a toda a parte, quase. Chegava, mas era assim, um comia a cabeça, outro meio e outro rabo. E a salgada, não era? A certidão, aqui era só sal. Já era quase sal, aqui só, pois é. Eu lembro a minha avó ao contrário, porque eram os pais e sete filhos, numa casinha de pedra, ali na beira abaixo. Ela dizia, nós tínhamos muitos dias, que era um pão e uma sardinha para a família toda, para a feição. Quer dizer, um comia a cabeça, outro rabo, outro rabo. Pois é. Não estava bom, ou bem? Por acaso, há tempos, estive com uma japonesa que comeu tudo. E, realmente, há muita gente que não gosta de comer a cabeça, não é? Mas eu estava, e há bocado estava a dizer ao Pedro, que eu, era 80 e tal, mais ou menos, que eu, desde algum dia, lá passaram os tempos, até era minha avó, com a minha avó. E, pronto, ela viveu ali na beira baixa, nos anos 20, 30, provavelmente, onde as coisas eram muito mais, para vocês sabem, antigamente, e eu, nos anos 80, já havia luz, já havia água, canalizada, coisa que só tinha aparecido recentemente. E eu vira-me para ela e disse, avó, como é que, o que é que era melhor? Como é que preferia? Era antigamente, nos anos 30, pronto, quando as coisas eram muito básicas, ou hoje, já com este conforto, com este, o que é que acha que era melhor? Minha avó não falava muito, mas quando falava, e ela, a resposta dela foi, foi, foi única. Ela disse, olha, antigamente, havia mais miséria, mas éramos mais felizes. Ali, também, porque havia muita, tinham também muitas festividades e muitas atividades, etc., não é? Isso também é importante. O meio era mais fechado, mas havia mais convívio. Havia mais convívio. Havia mais convívio. E havia mais respeito. E respeito. E era uma paz diferente, não é? Um convívio diferente. Pois é, a aldeia aqui já está muito... Agora, antigamente havia aqui bailaricos, na época havia... Como? Na era, a era. Fazer o quê, no São João ou no São Pedro? Na festa, que é 17 de agosto. Na festa só da Santa, só ia que havia bailarico. Não havia mais vezes durante o ano? Não. Não. Não havia, havia. Não sei. Havia durante o ano, tu é que não... Já me assististei isso. Não havia. Aí era, no princípio ainda havia... Depois da barragem, cortou o Fregos e o Maio. Cortou o Fregos e o Maio, pois é. Que antes havia mais alegria. Pois era. Havia mais gente, havia... Mas não havia mais contato. Depois a parcela, eu... Depois a parcela, por mais a parcela. O senhor não tornou-se mais individualistas. Pois é, pois é. Depois a comunhão começou a desaparecer, começou a... Aqui ainda havia festas do fim do ano, ainda acendiam aqui o... Ainda ponham uma árvore a arder. Não, não. Aqui nunca fizeram essas grandes coisas. Não. Não. Não havia festa assim nenhuma especial. Não, não. Não, não. 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 Nem no Natal era só... Era a Missa e a Consoada, não era? É. Já passou Natal especialmente no dia 24. No dia 24 à noite. Sim. E já sempre. E já sempre. Era sempre. À 24 à noite também. Pois era. Pois é. É Consoada. A Páscoa ainda havia o compasso, ainda vinha cá um padre fazer aqui, não. Ainda agora vem. Ainda vem. Na altura também fazia, antigamente, era? Também. 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 Pois era. Também. Mas já não fazem todos os... Pois não. A moção já os leigos fazem, mas nós aqui ainda o padre. Ainda vem o padre mesmo, pois é. Ainda vem o padre. Por exemplo, a minha terra já não é o padre. É a minha senhora, a minha vareta. E a... E a... Ai, é a vareta agora. Ai, é a vareta agora. Ai, é a vareta agora. É a diretora da biblioteca. É uma pessoa muito dinâmica, com boa formação e muitos conhecimentos. Está sempre... Não, mas já não sou mãe. Ela já tem doutoramento. Já tem doutoramento e tudo. É mestrado, doutoramento, licenciamento. Tudo. É tudo. Ela é extraordinária. É uma pessoa com muito valor. Pois é. De facto, realmente, os tempos vão mudando e há coisas que vão piorando e melhorando. Mas para se acha custado. Mas há muito menos aves que antigamente, ou não? O que é que acha? Águas. Sim. Aqui no Jerez e aqui nesta zona. Como é que acha? Para bom. É diferente. É diferente. Pois é. Porque antes havia bosques. Exato. E agora há matagais. Ah, pois. Pois. É, também cortaram mais. E faz dinheiro com a lenha também. E quando... Quando era livre, as pessoas mesmo, não chegavam no Louvre e não deixavam ir aos bosques. Pois. Claro. Agora, são matagais. Vai te ver. São matagais que têm muitas árvores boas, mas são matagais. Não é isso que está a dizer? E antigamente eram bosques que as pessoas tratavam um bocadinho, limpavam o mato lá no meio dos bosques. O que quiseram ou não? Ora, limpavam-se. Ou limpavam ou não. É, limpavam, exatamente. O matagal é muito mais fácil a ver. Não, mas... Eu vi muitos animais também que vi a luna, a pessoa vai levar muito também. Agora não há vacas, querendo. Pois. Assim, os animais... Há uma cento de cabras, ou não, e outros mais... Chegaram a ter quantas cabras? Há uma cento e tal. Cento e tal. Só não, viram-lhe, não tinha mais... Era de cento e vinte, cento e vinte a cento e vinte. Ovelhas já eram pulgas, porque a ovelha é animal de pedra, não é animal de cérebro. Pois. E é mais difícil... E havia só, porque como faziam de agasalhos. Ah, faziam os agasalhos à escola lá da ovelha, que é melhor que a da cabra, não é? Pois é. Pois é. Pois é. E também não usavam muito leite. Não, não, pois. Não, até porque envelheciam-se. Ah, tirar o leite enfraquece-se, pois. Enfraquece-se. Pois, pois, pois. Isso é uma coisa que os vegans deviam saber mais. Ele já tem... Os vegans são as pessoas que não querem usar o leite e que não querem usar esses produtos, qualquer produto animal, mas muito também contra os canjos e contra o leite. E, de facto, as pessoas hoje em dia pensam que as vacas podem estar sempre a dar leite. Mas aquilo também é um bocado explorar a vaca, não é? Porque a vaca só dá... Porque eu não come nada a ter leite, queijo, manteiga, não é nada. Nada. Nem como carne de cabrito, nem... Mas não é isso. Pois é. Pois é. Nem o outro. Pois é. Ele também sente que não faz bem nenhum à saúde. Eu andei 40 e tal anos com o nariz entupido. Agora, ultimamente, como tive aí umas alergias, vou cortar com o gluten, que é o parque também xeriaco, e com o laticínios, que é leite, queijo e iogurtes. Eu não gosto de usar muito alto. Cortei, pum, nariz limpo. Agora respiro sempre pelo nariz. Boa, boa, boa. E é, eu também, mas é bom isso. O nariz tem um filtro. O? O nariz tem um filtro. Sim, que é os adenoides. E isso, e a boca não. Exatamente. Tem as amígdalas, tem as amígdalas aqui na garganta. Mas a maior parte das pessoas tiraram, muita gente depois. É, eu tirei as amígdalas, por exemplo. Mas eles estavam... Aqui não se fazia tanto, não era? As pessoas não tiravam tanto aqui as amígdalas. Nem os seus filhotes também não tiveram. Mas tiraram. Tiraram, assim. Em Lisboa. Ah, sim. Foi o Arturo e o Nelo. Se fosse não, o Arturo e o Nelo... Ah, tiveram que tirar também. Estavam sempre a enfrentar e acharam, pois é. Pois é, pois é. Essa mania. Até foi engraçado com o Nelo, chegou lá e ia para dentro, na frente, não estava particular, em Lisboa. E aí, por lá, para dentro, ele estava quieto e apertaram a barriga. E aí, eu lá falei, Oh, putinhas, estas putinhas, depois é a minha mãe que estas putinhas apertaram a barriga. Depois o médico veio cá a casa um dia a amassar connosco, que era a minha prima, e não levou nada, assim, e diz assim, Dona Segundade, estas putinhas com grão. Ainda foi educada, estas putinhas, ainda não foi... Oh, mãe, aquelas putinhas... Mataram, bem, você deixou-me matar. E dizia, oh, pai, que me deixou-me matar. Olha, a falar, este, é o Nelo. Minha pai, seja nítido, ou quatro, cinco anos. Pois é, pois é. O Arturo não, o Arturo é assim, Oh, mãe, não é muito tanto. E você não pode fazer nada. Isto me tinha pena. Agora, o Nelo, não. Essas putinhas eram para estar numa barriga, mãe. Aqui usavam o mel, quando as pessoas tinham problemas na garganta, não. Não, não usavam muito mel. Não, com limão? Não, mas aqui não usavam. Não, não. Aqui usava-se muito o requeijão. Ah, o requeijão, pois. E punha-se um bocado mel por cima. Ui, isso é uma maravilha. Pois. Isso mesmo, e essa tradição também existe, desde a Serra da Estrela até aqui. Pois é. É o requeijão com o mel por cima. Pois é. E o requeijão aqui também faziam, era cozer o soro, não é? Sim, sim. Era cozer o soro. Pois é. Em suma, realmente, os tempos vão mudando e a humanidade, vamos lá ver se está melhor ou pior, não é? Não sabemos se está melhor ou pior. Pelo menos tem mais conhecimento e comunica mais facilmente, não é? Hoje em dia tudo comunica. Costela-movas, internet. Está melhor e pior. A certos níveis. Morais e a violência no mundo não está tão famoso, não é? Há mais individualismo. Mais individualismo, muito mais, pois. Mas pronto, isso também é as pessoas que querem sair um bocado das massas e da manipulação que eles tentam pôr todos iguais, não é? E as pessoas depois querem se individualizar. Agora, não podem ser tão egoístas. Quer dizer, há mais egoísmo um bocadinho. Também é o que está a dizer, não é? Há mais, simbora, não sei. É difícil. Não se encontram em todas as pessoas. Pois, pois. Aquele que não faz a outro, o que não quer que lhe faça a ele, está no caminho certo. Exatamente. Esse é um bom princípio, conseguir fazer isso. Mas as pessoas, na sua ganância de ganharem mais ou menos, tentam sempre pegar uma rasteira ou outra. É fatal. E na política é a mesma, os banqueiros é a mesma, depois associam-se os banqueiros e os políticos e isto e aquilo e estamos neste estado terrível, não é? Os grandes. Os grandes, pois são os clarões. E não tem mal nenhum. Este não tem mal nenhum. Pois é, pois é. Olha o... Não dá mal, 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 não dá mal. É verdade. E tem uma reforma fabulosa, como é que é possível? Um homem que deu tanto prejuízo a toda a gente e os outros banqueiros, não é? E o próprio Banco de Portugal, o Sócrates, etc. É uma... A classe política está muito apanhada, não é? Muito apanhada, não é? Antigamente o Salazar reprimia o Partido Comunista, reprimia a liberdade de opinião, tem alguma responsabilidade em algumas mortes, não é? Em relação à África já estava um bocadinho ultrapassado, mas não havia a mesma corrupção que hoje em dia, não é? Nem pensar, não é? Isso uma pessoa tem que reconhecer que os portugueses de antigamente, eram um bocadinho mais sérios, não era? Todos os ditadores têm bom e mal. Exatamente, pois é. Olha o Marquês do Mão. Exatamente. Fez muita coisa. Fez muita coisa e também fez muita violência. Foi um cara tirante também. Também foi tirar, mas fez muita coisa importante, pois é. Ele não olhava a meia para conseguir os fins. Pois é, pois é. Mas, quando ela era bem-vindo-me, bem-vindo-lhe disse, ainda não era conta nem nada, o rei do José, quando foi o terremoto, e agora, Sebastião, que ele é só os danos do Sérgio Caralho. Exato, exato. Diz, quando foi o terremoto, é enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Exatamente, e reconstruir a cidade, é verdade. Ele conseguiu uma assinatura do rei, porque depois disso havia roubos e violações. Pois foi, pois foi. Ele conseguiu uma assinatura do rei, o que fosse apanhado a violar ou a roubar. Era executado. Era logo executado, pois é. Era a justiça imediata. Pois era, também eram outros tempos, nesse aspecto. Realmente, agora, além da morte, ainda há em alguns países, não é? Mas, pronto, aqui em Portugal, em 1800 e tal, desapareceu, não é? Agora, realmente, há indivíduos tão maldosos que fazem tanto crime e tanto coisa que uma pessoa pode se perguntar o que é que seria a melhor forma de fazer justiça, não é? É, ou de corrigir essa pessoa. Para ativar os pelourinhos. Olha, dona Catarina de Bragança, que começava a casar com a Anglaterra Corrida. Exatamente, exato. A colônia portuguesa, na América, queria fazer uma estátua. E os negros recusaram-se, porque ela foi rainha no termo da escravatura. Ainda, pois. Pois. Mas, coitado, até podia não ter, não apoiar muito a escravatura, não é? Até podia ser que ela nem apoiasse muito. Mas, pronto, de facto, naquela época ainda havia a escravatura. E os americanos prolongaram-na mais e até há muito pouco tempo, o pobre do Martin Luther King ainda teve ali a lutar pelos direitos dos negros já no nosso século. Em 1950, 60, não é? Ainda andou ali em grandes lutas, não é? Realmente. O povo norte-americano, eles bem querem ser America fast, America fast, mas os primeiros têm que ser os primeiros a servir, não é? Não é só para roubar, não é? O Cristiano disse que quem quiser seguir, quem for o primeiro, é o último, é o que serve mais. E os americanos é só sacar para eles e oprimir, oprimir. Pronto. O senhor é o Luís que tal está. Como? O senhor é o Luís que tal está. O Luís, está bem, está bem, está bem. Vou terminar agora. Nunca mais apareceu cá, mas está bem. Hoje estava, eu vinha com...